Como vocês podem ver aqui, vamos fazer a dupla colagem nessa parede com uma desempenadeira de 10 milímetros. 10 milímetros na peça, 10 milímetros na parede. Umedecendo a parede aqui, vamos aplicar a argamassa direto na parede. Vamos aplicar a argamassa na peça também, no mesmo sentido. Por quê? Pessoal, as indicações, tanto dos fabricantes de piso como de argamassa, é que a argamassa seja no mesmo sentido. Porque quando você faz o arraste, ambos os cordões se encontram, se entrelaçam, dando uma compactação muito maior. Depois você pode terminar essa compactação usando um martelo de borracha convencional ou uma ferramenta elétrica, um martelo vibratório, como eu estou usando aqui. Depois que você fez a compactação, coloque a junta de espaçamento indicada pelo fabricante, use o nivelador de piso para travar as peças e para mantê-las alinhadas. E depois de seca é só você remover os clips e fazer o rejuntamento, mas isso vai ser um vídeo futuro. Aguardo vocês em breve nos próximos vídeos aqui do assentamento do Arcade Cerâmica Redificada do Grupo Cedasa. Aguardo vocês no próximo vídeo.